A CIDADE NO BRASIL 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 A rotina me demora, mas eu vou mudar As mensagens me esquem e até vou romper E o meu corpo peguei pra outra vou entregar Vitória heroína vai enlouquecer Mas com uma dose de tequila pra entorpecer Me vá, o valor romântico continua até 3 1, 1, 2, 3 E quando eu fojo de você Yeah, 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 yeah E quando eu fojo de você Yeah, 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 yeah E quando eu fojo de você Yeah, tá do caralho aqui, cês tão foda! A próxima música que a gente vai contar A gente vai contar porque é uma história De uma garota que dizia assim pra tudo Louca Alucinada E decidida O nome dela é Lucille Eu vou me contar uma história Na história de você Lucille e uma garota louca Lucille Que gostava de se divertir Lucille tem que dizer Que queria enlouquecer Saindo para beber E da vida esquecer Lucille, Lucille Uma garota marcas de chi Lucille Mosteou, mosteou Um acarão na margem que se divertiu Não sei sempre desviar Que ele era doce Pra onde a gente acha que eu vá Vai ter que me buscar Pro inverno eu não vou Pelo céu não vou me aceitar E vai ter que me dar Se ele vai me buscar Você, você Uma garota barca que existe em você Você, você Uma garota barca que existe em você Loja, loja, loja Loja, 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 loja Loja A próxima música é especial Pra esse festival, então, nem se fale Vai pra todas as garotinhas que tem medo de assumir o que sente no meio das pernas, saca? Assume-se, liberte-se Mas tenha cuidado, garota Come on! E aí Você pode me esquecer O que você quiser Eu volto ser seu nome Eu volto ser tua mulher Você pode querer Se aproximar Mas cuidado, garota Você vai se viciar Cuidado, garota Sou seu limite Você me enfrente E não resiste Cuidado, garota Eu posso te usar Com minhas faladas E te fazer gostar Você pode me sentir Meio acuada Você pode me fugir Ou me enxergada Você pode me sentir Um pouco usada Você pode me enxergada Mas vai querer Se aproximar Você pode me sentir Você pode me sentir E a O meu Música Cuidado carota Cuidado carota Cuidado carota Cuidado carota Cuidado garota, com seu limite Você me esprende e não resiste Cuidado garota, que eu posso te prender No meio da minha perna e te protegir Som, 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 som 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 Aumenta só um pouquinho, que eu não tô ouvindo nada, absolutamente nada Tão curtindo? Yeah, babies! Próximo som agora É pra todo filha da puta que não dá valor Pra pessoa que tá do lado dele Vai! Todas as luzes que estão acessas E a pessoa me incomodam Abre seus olhos e grita-se no corpo Do que você acredita Se eu não presto, vou ter muito medo Pegue suas drogas e me deixe aqui Você destrói tudo ao seu redor Você destrói tudo ao seu redor Vai! 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 Na cama os falsos apodrecem Tudo está acontecendo agora Tudo está acontecendo aqui Todas as marcas já foram feitas Você não pode viver sem lugar Eu sou a solução certa E você não pode escapar E você não pode escapar E você não pode escapar Você precisa ter sido tudo Mas você não tem nem a fim, Jesus E agora o que vai dizer? E agora o que vai fazer? E eu não presto você muito mesmo Pegue com drogas e me deixe aqui Você destrói tudo ao seu redor Você destrói tudo ao seu redor Wow, super boy Wow, super boy Wow, super boy Wow, super boy O próximo som agora Quero que vocês prestem atenção na letra Além de dançar pra caralho Mas prestem atenção porque Hoje todo mundo quer ser uma porra de alguém que já existe E é difícil porque você vai ser apontado e vai ser criticado do mesmo jeito Então seja apenas você O meu holocausto É o seu inferno O meu exílio Não vai ser minha derrota O seu destino Depende de você Não se rouba O que faz acontecer O que atinja Pelo que os outros vão dizer Quero apontado Não vai deixar de acontecer Quero apontado Seja em frente sem saber o que disseram As pessoas Não vão entender Sua vontade de crescer Seja você Não te perdisse Sua vontade No te perdisse Quero dizer Sua liberdade Não ter ouvido as esticas Nem a sua cidad Seja você 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 Queria fazer uma pergunta agora pra vocês Aqui no Rio de Janeiro tem Garotas Más? Aqui em Nova Iguaçu tem Bad Girls? Em São Paulo tinha, mas a gente tá aqui agora, não tem mais VAMO LÁ PORRA! VAMO LÁ PORRA! Quando eu tenho a minha vida, eu quero uma galope estranha Toda a sua vida atrás do seu abenço Com vergonha de eu te dizer Porém, quando ela me derrotei Um dia falou, baby Tu poderá vergonha de eu já era bom Ela tinha melhor Quem a conhecia nunca viu assim Como você se diz, vai te dizer o que quer Ela virou mulher Tua vida me mudou O mês que ela começou A viver sua vida já quebrou Quando ela se escondeu e gostou Nada mais importa Nada mais importa a ela que eu viver Bad girl, 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 bad girl Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí